Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais naquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca molada Irmão, irmã, irmã, irmão de fé é faca molada Faca molada Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquila Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquila Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada Irmão, irmã, irmã, irmão de fé é faca molada Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter cana sempre Quem traz no corpo uma marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz no corpo essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Ei, 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 ei Obrigada.